Elis precisa de atendimento médico em várias especialidades. Normalmente teria que visitar mais de uma unidade de saúde depois de aguardar um agendamento. Mas ela soube que poderia resolver tudo isso durante uma ação da Prefeitura que acontece neste sábado. Eu ia realmente no posto de saúde procurar um, que eu estou precisando de ginecologista, e fiquei sabendo que aqui vai ter, né? E várias outras opções também que eu posso estar fazendo aqui. Essa é a 12ª edição do Prefeitura em Ação. Desta vez, o local escolhido foi a escola municipal Ernst Rieger, que fica no Parque Pirineus, região norte de Anápolis. Todas as secretarias estão envolvidas para desenrolar a vida do morador. Bom, como vocês podem perceber, já está tudo quase pronto para poder receber todo mundo que aparecer aqui na escola amanhã, a partir das 8 da manhã. Quem vier até aqui vai encontrar todos os serviços que normalmente encontra em qualquer departamento da Prefeitura durante a semana. Então pode vir que até o meio-dia você vai ser atendido, vai sair daqui com o seu problema resolvido. Um dos setores mais procurados é, sem dúvida, o PROCON. De acordo com o secretário de defesa do consumidor, os servidores escalados para o Prefeitura em Ação estão preparados para botar a mão na massa. Que é o atendimento ao consumidor, retirada de dúvidas, orientação e educação, tanto quanto registro de reclamações relativas a algum problema e alguma eventualidade na obtenção e na aquisição de produtos e serviços. Mas o evento também é lazer. Isso é importante principalmente para os pais, que vêm resolver problemas acompanhados de crianças. E o PROCON também se preparou para isso. Que história que vocês contam nesse teatro? É, a gente conta a história de um personagem que chama Juquinha, tem o Beto e tem a Mel. E o Juquinha compra um presente para a mãe dele e infelizmente ele esquece de pegar a nota fiscal. E fica meio perdida. Aí a Mel ensina ele, ajuda ele que ele tem que procurar o PROCON. Aí é onde ele vai. Tem história de bate-panela. É muito divertido. As crianças gostam muito.